O Brasil é o segundo país que mais consome café. Mas você sabe qual é o caminho que o café faz até chegar na sua xícara? Hoje eu estou em uma indústria indiana para te mostrar que todo processo tem muita tecnologia. Os grãos chegam pelo caminhão. Vem de várias cidades do estado. Em épocas de colheita, como agora, são descarregadas em média 12 mil toneladas. Assim que entram na indústria, os grãos são separados. É a fase da classificação. O que tiver mal formado, quebrado, brocado, é descartado. Dentro da indústria, o caminho é longo. Depois de selecionados, os grãos ainda verdes serão torrados. Processo que requer muita atenção. Uma boa torra realça as melhores características de sabor, aroma e acidez de cada tipo de café. Um trabalho que não é mais feito de forma manual. Tudo tem tecnologia. E a tecnologia permite com que alguns processos sejam otimizados, principalmente em tempo. Igor, essa máquina aqui ajuda muito vocês, né? Quantas toneladas por hora? 15 toneladas. E se não fosse a máquina, quanto tempo que demoraria? Vários dias. E como é que funciona, então, essa máquina selecionadora de grãos? Essa máquina, ela faz uma seleção por cor, uma seleção óptica. Ela tem um arquivo, ela tem uma memória, que ela grava quando os grãos caem numa bandeja, né? E ela tira uma foto daquela sessão. Tirando aquela foto daquela sessão, por leitura óptica, ela vai selecionar aqueles grãos defeituosos. E através de um jato de ar comprimido, a gente vai fazer o expurgo daquele grão, aquele rejeito daquele grão que a gente não quer, separando, assim, os grãos bons dos grãos rejeitados. É, hoje em dia, a água indústria usa tecnologia desde o início do processo. Data center, outsource especializado, virtualização de servidores, que não eram comuns na cadeia do café, atualmente são uma necessidade. Nosso controle de manter a temperatura para fazer o café, de manter a qualidade da água, de manter as temperaturas em todos os segmentos, a gente precisa, assim, da tecnologia, precisa dos sensores nas áreas que comunicam com o equipamento, que também é essa ponte que vai com o operador que está na área externa para fazer os ajustes que são necessários. Uma das mais recentes tecnologias implantadas nessa indústria foi o sistema de gerenciamento de armazenagem das sacas de café, que melhoram a rastreabilidade dos grãos dentro dos armazéns. E aqui tudo tem tecnologia, principalmente na parte de rastreabilidade, né Arthur? Como é que era feito isso antes? Bom, a gente sempre teve rastreabilidade por conta das especificações que a gente tem, só que era muito trabalho, né, tudo feito manual, com risco de erro. Hoje não, hoje a gente já tem no chão todos os tags marcados da posição dos cafés, todos os bags, tem os códigos EFID, como esse aqui. Agora é possível identificar em tempo real onde está cada bag. E olha que são muitos! Por aqui, a capacidade de armazém de café verde é de 600 mil sacas de café. Você passa a ter online, isso a cada bag que sai da produção. E as antenas que são lidas através dessa antena, ela diz qual bag que está saindo da produção ou sendo colocado em determinado local. E a posição que está no chão é lida por uma outra antena EFID que fica embaixo da empilhadeira, perto do cárter. Então você consegue ler onde você está, quanto que você está carregando. Você consegue calcular até a velocidade que a empilhadeira está andando. Na indústria, os projetos são executados com o auxílio de empresas como a Capixaba Vip Rede. A provedora de soluções tecnológicas atende hoje 741 empresas em várias partes do Brasil e até fora do país, como Estados Unidos, Espanha e Inglaterra. No Espírito Santo, já são 343 clientes. Por aqui, na indústria de café, a parceria começou em 2018. E toda essa tecnologia dentro da indústria só é possível porque aqui tem internet e também segurança de dados. Por que isso é importante, Rogério? Então, a internet, ela entra como algo para auxiliar em tomada de decisões, é como redução de custo para a organização. E é uma tecnologia que é necessária para a sobrevivência do negócio. E hoje vocês aqui atendem a Real Café com quais serviços? O que é possível fazer? A gente entra com um link de internet robusto. A gente entra também com a parte de outsourcing, onde a gente loca uma mão de obra aqui na empresa, para o dia a dia, que é o nosso service desk. Ele atende através de chamadas e fica o dia inteiro aqui na empresa. A parte de data center, de host, que é nada mais é que a virtualização dos servidores, ao invés deles estarem aqui fisicamente, eles estão no nosso data center e o acesso todo é feito via link de internet e interconexão. Então, a gente entrega fim a fim. Com tecnologia, as informações estão na palma da mão. O trabalho fica mais fácil e com maior segurança. Era mais manual. Todo o processo tinha informações que a gente tinha que ficar anotando, e papel, e arquivo. E aí você precisava de resgatar uma informação, você tinha que pegar aquelas caixas de arquivo. Hoje não. Você vem aqui, puxa no sistema, você consegue rapidamente pegar as informações. E sabe aquele grãozinho que chegou pelos caminhões? Ele continua o caminho dentro da indústria. Já foi selecionado, misturado nas máquinas, transformado em café solúvel, torrado e moído. Daqui, os cafés serão distribuídos para o mercado interno e externo. Os produtos feitos em solo capixaba chegam a mais de 130 países. Um trabalho que começou há quase 90 anos e que veio se adaptando às novidades do setor. Muita gente acha que tecnologia tem mais a ver com empresas modernas, novas. Nós somos uma empresa super tradicional, que tecnologia está embarcada em cada etapa do nosso processo, tanto na indústria quanto na trading. Nós ficamos num local um pouco distante, que não tem tantas opções de conectividade. Então, tanto a questão de conectividade, quanto a questão de cloud computing, ajudou muito a gente a sobreviver mesmo na época da pandemia e a ser um diferencial, claro, no nosso negócio. Por onde você olha, tem tecnologia. Desde a portaria até a sala de TI, a fábrica, os galpões, tudo tem tecnologia. Cada vez vem mais crescendo a tecnologia aqui dentro. Vão melhorando, vão atualizando as tecnologias aqui dentro, vão sempre avançando. A tecnologia faz parte do cotidiano de empresas, inclusive do agronegócio. Quem prova o gostinho dos benefícios, é difícil querer voltar atrás, especialmente em um mercado tão exigente. O mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, Ásia, cada vez mais o consumidor quer saber a produção desse café, se ele respeita todas as demandas com questão de sustentabilidade e ESG. A rastreadibilidade te leva a conhecer onde o café foi produzido, por quem foi produzido, como foi produzido e com base na legislação brasileira e mundial, se ele cumpre com todas essas demandas, com todos esses requisitos. Viu aí? O caminho é longo, envolve muita tecnologia e dados. Por isso mesmo, quando você for tomar aquele cafezinho, não se esqueça disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí